De bem Novamente ele chegou com inspiração Pesquisa publicada à prova Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia aprender Pare, pense, por quê? Prossigo Pelas periferias pratico perversidades, parceiros, parceiras, terrenos Pelos palanques políticos prometem, prometem Pura palhaçada, proveito próprio Praias, programas, piscinas, palmas Pra periferia, pânico, pavorá, pá, pá, pá Primeira página Preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados Parece bom? Pedro Paulo, profissão pedreiro Passatempo predileto Pandeiro, pandeiro, parceiros, parceiras O preso portão do pó passou pelos piores pesadelos Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos Perdeu parceiros, passado, presente Pais, parentes, principais, pertences PC Político privilegiado, o preso parecia piada Parecia piada, parecia piada Pagou propina pro plantão policial Passou pela porta principal Posso parecer piscopada Pivou pra perseguição Prefeito populares portando pistolas Pronunciando palavrões Promotores públicos pedindo prisões Pegado? Pera? Polição perpétua Palavras pronunciadas Pelo poeta, periferia Pelo poeta, plano piloto Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso? Pelo presente pronunciamento Pedimos punição para peixes pequenos Poderosos, pesos pesados Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses Prevenimos Posição parcial poderá provocar Protestos, paralisações, piquetes, pressão popular Preocupados Promovemos passeadas pacíficas Palestras, confletamos Passamos perseguições Perigos por praças, palcos Protestávamos porque privatizaram postos, pedágios Proibido Policiais petulantes pressionavam Pancadas, pauladas, pontapés Mangares pisoteando postulavam prêmios Por apilancar Padres, pastores Promoveram procissões Pedindo piedade e paciência Para a população Parábolas, profecias Prometiam pedaços Paraíso Pretomino Predador Paramos, pensamos profundamente Porque pobre pesa plástico Papel, papelão Pelo pingado Pela passagem Pelo pão Porque proliferam pragas Peste pelo país Por que, presidente? Por que? Por que, presidente? Por que? Por que? Por que, presidente? Para a princesinha, patricinha Prestígio, patrimônios, propriedades, palacentes, pérolas, porcelanas, plumas, paiteiros Pera 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 Por que prossegue? Pro preveu predestinado? Pranto Pêsames Pulseira pro pulso Pinga Poeira Pedradas Pagar prestação por prestação Parceiros paralíticos Paraplégicos Constituição Personalidades públicas Poderiam pressionar Permanecem paralisadas Procedimento padrão Parabéns Peço permissão pra perguntar Pelé Pelé Poxa Pelé Por que pele preta? Pretíssima Pelé Postura parda Preto Parda Preta Parda Para Pelé Pô, pensador Pisou Pio, posou Pros playboy Pra plateia Peço postura Personalidade Pros parceiro Pras parceira Presidente Palmares proclama Primeiro Presença popular Permanente em proposta Pente por pente Pipoco por pipoco Paredão pros parasitas Paredão pros parasitas Pessoal Posso parar? Posso? Paga pizza pro poeta Palmito, presunto Português 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 Câmara ligada Está de volta Hoje pra discutir Religiões e juventudes Eu convido agora Pra fazer parte Dessa conversa O monge sato O monge budista Da tradição Terra pura Por favor Bem-vindo Você pode se sentar Aqui por favor O José Birzerio Que é antropólogo E professor Do Uniceub Senta aqui Por favor Gog Você senta aqui E mais um convidado Que é o deputado Manato Do PDT Do Espírito Santo Senta aqui deputado Nós vivemos em São Paulo Santa Catarina Espírito Santo Comemoramos o Natal A Semana Santa O dia do evangélico Mas o Estado brasileiro Não pode ter religião É o chamado Estado Laico Vamos ver o que é isso? Houve um tempo Em que não existia Separação entre as coisas Do mundo E as coisas do céu Os reis eram Como representantes De Deus Veio a Revolução Francesa E com ela O conceito Do Estado Laico A ideia Era separar O poder civil Da hierarquia religiosa E garantir A liberdade De crença Para todas as pessoas O Brasil herdou o catolicismo De Portugal Os primeiros professores Que aqui chegaram Foram os padres jesuítas Nossa primeira constituição Definiu o catolicismo Como a religião Oficial do império Outras religiões Podiam existir Desde que não houvesse Nenhuma manifestação pública Nem a construção De templos Para driblar Todas essas proibições Os escravos Associaram seus orixás Aos santos tradicionais A partir da república O Brasil passou a ser Um Estado Laico Pelo menos no papel Apesar da separação Entre igreja e Estado Nossa constituição Inclui o ensino religioso No currículo escolar Do ensino fundamental Como disciplina facultativa Você já teve ensino religioso? Já, já tive Você gostou? Não, não foi legal Foi horrível Gostava porque era Da minha religião, né? Agora não sei os outros alunos Eu gostava sim Ensino religioso Ensina a construir um mundo melhor E eu acho que é isso Que o mundo precisa Para mim, pelo menos Não faz falta Eu gostaria de ter religião Na minha escola Porque não tem Qual é a religião do profissional Que vai passar para as crianças? Talvez ele tenha influência Sobre a religião dele E não ensine as outras Podia falar da religião De cada um E na escola Deveria ter isso A lei de diretrizes E bases da educação Diz que é preciso ouvir Representantes De diferentes crenças Para montar o conteúdo Do ensino religioso Na prática Isso varia Nas escolas públicas De São Paulo Quem dá a disciplina São pessoas escolhidas Pela religião do aluno No Pará A ideia não é Doutrinar E sim mostrar As diferentes religiões Praticadas no mundo Deputado Estado laico Não é um estado Sem religião E sim um estado Que respeita Todas as religiões Não é isso? O senhor acha Que isso funciona bem Aqui no Brasil? Funciona Funciona bem no Brasil Porque culturalmente Nós temos diversas religiões O estado laico A religião Ele não interfere No estado Isso não significa Que o nosso estado É ateu Não tem crença Então as pessoas Têm a liberdade Para escolher a sua religião Mas ela não interferir No processo Do funcionamento Da política no estado Diferentemente O maior exemplo Que nós temos É o Vaticano O Vaticano Tem o Papa E lá interfere Então é um estado não laico Então o Brasil Sendo um estado laico É melhor para nós Mas e as repartições públicas Que tem crucifixos Que tem símbolos religiosos Nos seus prédios Isso não seria uma deturpação Dessa definição? É Algumas pessoas Mais antigamente Eles usavam Esse símbolo Idolatria Porque a religião Ela Você tem que Admirar Você tem que obedecer Mas a idolatria É uma coisa Um pouco diferente Então Em alguns lugares Ainda tem essa idolatria Mas a gente respeita Cada um com a sua E vai respeitando Vai convivendo bem É mais por tradição Que foi ficando Exatamente Foi ficando Aí chega na câmara Um quer tirar O outro quer acrescentar Mas a gente vai deixando Como está Que é melhor Vizerio A gente falou também Sobre o ensino religioso Nas escolas As escolas deveriam ensinar De que forma A religião Na sua visão? Bem Como antropólogo Eu diria A gente tem um país Que tem uma grande diversidade religiosa E seria importante Que o ensino religioso Se ele é patrocinado Pelo Estado Laico Que ele fosse Uma oportunidade Dos jovens Das crianças Conhecerem a diversidade religiosa E Aprender a conviver Com essas diferenças Me preocupa A formação Dos professores De ensino religioso E Efetivamente Qual é a prática Do ensino religioso Pelo que a gente ouviu Na Na vinheta Temos o problema Dos professores Que ensinam A sua própria religião E também do desconhecimento Sobre as outras religiões E da apresentação De visões Que no meu entendimento São Preconceituosas Sobre determinadas religiões Monge Sato Uma característica Muito forte Da juventude É justamente A busca Pelo novo Pelo conhecimento Como é que o senhor vê A busca Da espiritualidade Dos jovens Buscando várias religiões Experimentando um pouquinho De cada uma Bom, antes de mais nada Queria cumprimentar A plateia Estou contagiado Pela energia Dessa juventude E vejo aqui Essa diversidade Não é? Eu tenho Visto Juventude De várias partes Do mundo Mas a juventude Nossa Brasileira É assim Bastante diversificada Então Num país Como este Em que há Liberdade religiosa E além disto A diversidade Cultural Não é? É natural Que o Estado Seja laico Agora A religião Eu acho que tem Uma importância Muito grande Não é? Para a juventude Para todos nós Termos O significado Da vida Não é? A disciplina A persistência Não é? Para encontrar Esse significado Portanto Portanto Eu acho Que esse ensino Religioso É bem-vindo Com os cuidados Que o nosso Antropólogo Chamou a atenção Neste momento Não é? Como é que Esse ensino Religioso Vai ser Implementado Nas escolas Públicas Gol E você Como é que É a sua Relação Com a religião No Brasil A maioria das pessoas Sempre nascem Num lar católico A religião católica É a que mais habita Os lares brasileiros E até Mundiais De certa forma E Agora Muita gente Nasce católico Mas depois Que vai se entender Católico E vai entender também A importância Da religião No dia a dia E aí Principalmente nessa fase Da juventude Onde as pessoas Estão ali mudando A sua religião Procurando Outras Outras manifestações E aí A minha A minha evolução Chega ao ponto De dizer assim Religião é cultura E como cultura Nós temos que conhecer E a cultura Ela não pode ser discriminada Se você for ver Se a gente for prestar atenção Todas as vezes que A religião Colou muito com o Estado Não foi uma bela história Nós temos a história Da Inquisição Nós temos Várias outras histórias Contadas ao longo Dessa caminhada Da humanidade Que dizem que Essa proximidade Não é boa Então O Estado laico É uma evolução Do pensamento Agora Se a gente deixar também Tudo solto Se nós não tivermos Uma crença Não acreditarmos em algo Não nos sentirmos Principalmente como Partes De um todo Aí complica Então Então A religião Acho que A grande A grande A grande coisa Que ela nos ensina É assim A paz do mundo É você Então Eu resumiria assim A paz do mundo É você Já temos uma pergunta Na plateia A minha pergunta É para o monge Eu queria saber Qual é a posição dele Em relação Em relação O que houve Com a menina De nove anos Que foi excomungada Pela igreja católica Por abortar Eu diria que No budismo Não existe Essa providência Não é Esse procedimento De excomunhão Não é No budismo Todos São abrigados Do jeito que é E como está Não é Eu acho que É É um assunto Não é Bastante especial Da pessoa Que tem Essa crença Em que existe A excomunhão Eu gostaria De comentar Também Além de deputado Mas a minha profissão Mesmo Eu sou médico E como médico Eu sou totalmente Contra o aborto Mas nesse caso Estava um risco de vida Quando você coloca Uma pessoa Uma criança Com risco de vida Eu acho que O médico Foi muito feliz Eles tinham que fazer isso Eles tinham que salvar A vida daquela criança Não foi um desejo dela Foi um estupro Então Eu sou contra a posição Do catolicismo Que fizeram Que se comungaram Eles não tinham esse direito Tanto que eles voltaram atrás Foi voltar atrás Então eu acho que foi um absurdo E não é por aí o caminho Parabéns pela pergunta E deputado Eu queria até Também referendar Isso que você está dizendo É Não defendendo Nem a igreja Mas foi uma decisão pessoal Também Baseado Claro Nos trâmites da igreja Mas você viu Que foi A gente viu Todo o Brasil viu O mundo viu Que foi uma decisão Totalmente infeliz Precipitada Preconceituosa E que a própria igreja católica Em vários pontos Ela foi contra isso Então É preciso Ter sensibilidade Para julgar É preciso ter sensibilidade Muitas vezes não tem A gente não pode até A gente não pode obrigar A igreja Até em certos momentos Tem mais perguntas já Bom A minha pergunta É para o deputado Ele se referiu Ao Papa Em relação Ao Vaticano Que interfere O governo Se o Vaticano Fosse no Brasil Qual seria a posição Do governo Com relação A esse tipo De atrapalhamento Talvez Da igreja Com relação Ao jeito Que é governado O Brasil Julgar hipoteticamente Fica difícil De trazer o Vaticano Para cá A nossa vantagem É que O nosso país Desde 1989 Nós somos Estado laico Então nós admitimos Essa miscigenação Todas as raças Convivem bem E as religiões Convivem bem O que seria o Brasil Se não tivesse O banda Que imbanda O católico Que não tivesse O crente O budista Então Isso aí que faz Então eu acho Que o Vaticano Não conseguiria sobreviver Aqui no nosso país Não teria espaço Para isso Porque o nosso estado É um estado laico A liberdade Isso é A miscigenação Que existe no Brasil A cultura africana Que veio Os portugueses Tudo isso Fez uma miscigenação Não daria Para ter espaço Para o Vaticano Aqui dentro do Brasil Mais uma pergunta Por que você acha Que um jovem É atraído Por uma religião Bom Eu penso Que Afora Curiosidade Eu penso Que muitas vezes As pessoas São atraídas Para as religiões Porque elas Encontram Naquela religião Uma experiência Significativa Ou seja Se a gente Pensa um caso Muito comum É de pessoas Que estão passando Por alguma dificuldade Séria na vida Alguma crise Algum problema Que não tem soluções Pelos meios convencionais Pelos meios materiais E muitas vezes A pessoa Adere a um novo Movimento religioso A uma nova religião Porque ela encontra Uma resposta Para as suas questões Para os seus problemas Encaminhada a partir Daquele modo De ver o mundo Eu diria que é por aí Você sabe de onde Vem a palavra religião? Vem do latim Religare Que significa Religar pessoas No próximo bloco A gente vai saber O que é que liga A juventude brasileira A religião Mas por enquanto A gente ouve mais um pouquinho De GOG Opa O amor venceu a guerra Não chega do time Para o caro É bem mais fácil Falar da dor É bem mais fácil que falar do amor Dá mais o pó, chama a atenção Dos parceiros do mundão, né não? E meu vizinho vacilou, se entregou Não tive pena na sequência, dependência Choro, algema, seu refúgio O canto do banheiro na porta Gritaria, mãe civil, seis bombeiros Nessa hora realmente o que se faz mais ausente Nessa hora o melhor se livrar do presente E mirar no futuro pra se sentir mais seguro Procurar uma luz que caia esse escuro E na saída de casa começa o desafio Olhares que condenam inquisidores no cio Reivindicar do meu sobrado ganhando a cena Amizade é amizade